Oi, tudo bem? Ai, eu bati, mas você não respondeu, daí eu fui entrando. Não, claro, sem problema. Eu trouxe o Léo, ele queria muito te conhecer. Léo, o pai do Francisco e da Clara. Desculpa. Eu dormi mal à noite. Eu tava até cochilando um pouco, desculpa. E a gente incomodando a senhora. Ai, desculpa, Helena. Não, não, que isso, fiquem à vontade. Olha, eu ia ligar pra você, combinado, a gente vir amanhã, mas aí aconteceu... Mas a culpa é da minha ansiedade. Será que nós podemos sentar? Claro! Pelo amor de Deus. Desculpa, vamos sentar, por favor. Meu Deus, que horas são? Sete horas. Já escureceu? Meu plantão hoje vai até as oito. Deixa eu ver se a minha secretária ainda tá. Ela não tá, não tinha ninguém na recepção, por isso que nós entramos direto. Bom, então deixa eu ver o que eu tenho aqui pra oferecer água, café, café de garrafa térmica. Que médico é obrigado a gostar porque não tem outro jeito. Não se preocupe conosco. É, nós também não vamos tomar da senhora mais do que dez, quinze minutos. Não, 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 não. Tudo bem, então, se vocês não querem, eu quero. Deixa eu me servir de café porque eu preciso acordar. Eu posso ajudar a senhora? Não, 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 não. Por favor, não, 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 não. Não se incomode. Eu tenho um rolo de papel toalha aqui. Não se incomoda, por favor. Vamos sentar. Nossa. Que desastrada. Bom, mas então me digam, no que é que eu posso ajudar? Bom, você lembra, Helena, que eu te contei que o Léo ia querer conversar com você a respeito do nascimento dos filhos? É. A senhora foi a última pessoa a ver a Nanda viva. E foi também a primeira pessoa a ver os meus filhos vivos. E isso, pra mim, depois de tudo o que aconteceu, tem muita importância. Hoje ele conheceu o Francisco. Hoje, com certeza, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Posso imaginar? Doutora Helena, eu queria que a senhora me falasse um pouco desses últimos momentos da Nanda. Ou se a senhora preferir, marcamos um outro dia. Eu convido a senhora pra um almoço, pra um encontro. Onde a senhora preferir. Onde possamos conversar melhor, pois vejo que está ocupada e eu não quero atrapalhar. Uhum. Não é necessário. Veja bem, Léo. Léo, né? Isso, Leonardo. Mas as pessoas me chamam de Léo. Então. Veja bem. Eu estive com a Nanda, não mais do que eu costumo estar, com todas as moças de quem eu faço parto. Às vezes atendo duas, três parturientes no mesmo dia. E o que aconteceu com a Nanda... Meu Deus. Já tem mais de cinco anos. De lá pra cá, deixa eu ver. Foram o quê? Mais de mil nascimentos? E todas as mães, de todas elas, de todas as mães que passaram por mim, eu guardo, claro. Delas. Sempre uma lembrança, um detalhe. Mas olha, sendo bem sincera com você, se eu encontrasse a Nanda na rua hoje, talvez eu nem me lembrasse dela. Ou, no mínimo, teria que fazer um esforço pra lembrar. Porque são tantos rostos jovens que passam por mim todos os dias. Mas eu soube que em todos esses seus anos de profissão, você nunca perdeu uma paciente nas mesmas condições que perdeu a Nanda. Foi você mesmo que me disse isso na época. Que tinha ficado abaladíssima e que era um caso único em todos os seus anos de medicina. É verdade, Olivia. Você tem toda a razão. E de um caso único, ninguém se esquece. Certo. Na verdade, realmente eu não esqueci. O que eu não sei é que se o que eu lembro corresponde a... Enfim, se o que eu lembro corresponde a... Ou melhor, se o que eu lembro... Pode ter alguma importância. Ah, não, doutora Helena. Qualquer coisa que a senhora diga em relação a Nanda vai ser muito importante pra mim. É. Tem a ver.